Oi, minhas divas! Tudo bem com vocês? Bom, gente, vocês não devem estar entendendo nada, né, disso daqui, porque eu tô de raibã. Mas é porque hoje, galera, eu vim trazer um quadro, né, que é tentando reproduzir mais uma vez. Eu já fiz aqui no canal, só que eu imitei a maquiagem de uma youtuber. Agora eu peguei uma foto lá no Instagram da Huda Beauty, gente, que eu vou deixar aqui pra vocês verem qual é. E eu vou tentar reproduzir, gente. Será que eu consegui? Ou será que deu errado? Então, continue assistindo o vídeo pra vocês saberem. Antes de começar, galera, já deixa aquele like aí pra mim, tá bom? Que isso me ajuda bastante na divulgação do meu canal. E também, meus amores, se inscrevam nesse botão vermelho que tá aqui embaixo. É só meter o dedo aí e se inscrever, que é de graça e você não paga nada pra ver meus vídeos, ok? E também me siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que eu vou deixar tudo aqui pra vocês, tá bom, amores? Então, sem enrolação e bora pro vídeo! Bom, amores, eu vou deixar aqui no cantinho da tela pra vocês irem vendo, né, conforme eu for fazendo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é neutralizar minha pálpebra. Eu vou usar esse potencializador aqui da Cigana, que ele deixa a pálpebra bem neutra mesmo. E ele pigmenta mais a sombra. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. E eu vou espalhando. E aí Pronto, meninas. Feito isso, agora eu vou usar a palhetinha da Bifábulos. Porque essa fotinha eu peguei lá no Instagram da Ruda Beauty. Então, as cores são mais ou menos essas que estão aqui. Eu vou tentar improvisar, né? Vamos ver se vai dar certo. Se eu consigo fazer ali do jeito que tá. Então, vamos lá. Eu vou começar, gente, esfumando o meu côncavo com essa corzinha aqui, ó. Que ele é tipo um rosinha. E vamos lá. Pronto, amores. Eu deixei bem marcadinho, ó. E agora, parece que depois ela vem com o vermelho, um pouco mais escuro. Eu vou pegar esse daqui, ó. Também da mesma palheta. E eu com o pincelzinho um pouco menor, eu vou concentrar ele um pouco mais, assim. Vou deixar bem marcado. Que é como tá ali. E vamos lá. Bom, meninas, agora ela vem com o marrom. Eu vou usar esse aqui, que é um pouquinho mais escuro. E ela vem contornando. E ela faz toda essa volta aqui, ó. Em toda a maquiagem, você vai esfumar até no cantinho interno aqui, tá? Porque ali tá bem marcado. Então, vamos lá. Pronto, meninas. E tá até criando uma forma, né? A maquiagem. Não sei se vai ficar muito igualzinha, né? Mas a gente vai tentar. Vamos ver. Então, agora ela faz, tipo, um... Não é um cut crease, mas ele é só no meio. Acho que ele chama pálpebra luz, isso daí, né? Então, eu vou pegar esse corretivo claro aqui, ó. Com esse pincelzinho língua de gato. E eu vou fazendo aqui. Você não vai fechar ele. Você vai fazer desse meinho aqui só, ó. Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer. E ela deixa as duas cores aqui na parte de cima aparecendo, tá, gente? Então, vamos lá. Pronto, amores. Esses eu fiz aqui, né? Tentei, pelo menos. Sempre um olho sai diferente que o outro. É normal, né? Agora, ali, ela colocou nessa pálpebra luz. Ela fez com o douradinho aqui no meio, um pouco mais claro. E depois ela foi com... Ela veio com o douradinho um pouquinho mais escuro, gente. Nossa, tô gaguejando aqui. Então, na paretinha da Ruby Rose, Ela tem esses tons. Só que eu não sei se eu uso daqui, se eu uso de outra. Bom, eu acho que eu vou usar daqui mesmo. Tem esse douradinho aqui, ó. Que ele é um pouquinho mais claro. Eu já molhei o pincel. Eu vou usar ele agora. Vamos ver como que vai ficar, tá, gente? Ó. Aqui, você faz só nessa partezinha aqui do meio, ó. Arrasta pra baixo, ó. O pincel molhado, ele dá uma pigmentação melhor pra sombra. Então, ó. Bom, meninas, agora, ela tem, tipo, um degradê pra um dourado que é um pouco mais escuro. Eu acho que ela usou este bronzer aqui, ó. Esse bronzer aqui. Então, eu fiz aqui na parte do meio com o dourado claro, né? E agora, eu vou sombrear com este bronzer aqui. Eu já molhei o pincel novamente. E a gente vai usar aqui. Vai fazer um negócio bem bonito. Tomara que dê certo. Agora, é a hora da gente pisar o papai do céu pra dar tudo certo nessa maquiagem. Então, eu vou fazer uma grande cagada. Então, vamos lá. Vou tentar dar uma... Uma... Uma sombreada aqui. Vamos ver o que vai virar. Um... Bom... Sei lá, gente. Acho que nessa parte eu fiz meio cagada. Não deu muito certo. Eu até dei uma consertada aqui, porque tinha ficado marcado. Aí, eu vim com esse douradinho aqui, ó. Passei por cima aqui um pouquinho pra dar uma clareada. Então, eu vou fazer aqui no outro olho com vocês, porque esse daqui não... Né? Já tá meio que pronto, né? É, gente. Lembra um pouco, mas não sei se tá igual ou não. Então, vamos lá. Vamos fazer esse outro aqui. Tchau, tchau. Bom, amores, ficou assim, ó. Aí aqui parece que tem tipo um delineado com a sombra vermelha. Eu vou tentar fazer com esse pincel aqui. Vou pegar a sombrinha vermelha, ó. E vamos ver se vai dar certo. Bom, meninas, o próximo passo é o delineado. E eu vou fazer ele com essa canetinha da Belly Angel. Eu não vou gravar porque vocês já sabem como eu faço o delineado mesmo. Senão o vídeo vai ficar muito longo e eu já volto com ele pronto aqui pra vocês, tá bom? Bom, meninas, e ficou assim, ó. Com o delineado. Agora eu vou pegar os cílios postiços e já vou voltar com eles colados. Os cílios que eu vou usar, galera, é esse daqui, ó. Da Jeff, eu acho que é Jeff que fala. 3D. A numeração dele é a 14. Ele fica lindo, gente. É um cílios bem assim, no estilo gringo, né? Tipo o que tá aqui na foto. E eu vou colar ele e eu já volto, tá? Olha, amores, como que tá ficando. Agora, eu vou fazer a pele aqui. E eu volto daqui a pouquinho pra fazer as partes principais ali, né? Que eu quero frisar aqui a iluminação. E depois eu vou terminar os olhos. Então, só um minutinho que eu já volto. Bom, amores, voltei, né? Com a pele já feita. Falta só iluminar e tá tudo certo. Então, agora eu vou fazer essa parte aqui de baixo, ó. Dos cílios inferiores. Eu vou pegar primeiro o rosinha. Com esse pincelzinho aqui, que ele é próprio pra isso. Vou passar aqui embaixo. Feito isso, agora eu vou pegar o vermelho. E vou fazer também. E sem dó nem piedade, ela faz aqui embaixo bem escurão. Então, eu vou passar esse lápis aqui, ó. Que ele é super preto. E eu vou passar aqui dentro da linha d'água e fora também. Deixa eu só pegar uma... Esponjinha. Pra eu não estragar minha pele, gente. Aqui. Aí, ó. Fazer o iluminadinho aqui, ó. No cantinho interno. Eu vou usar esse douradinho mais clarinho, ó. Que eu percebi que ali tem e eu não fiz. Ela faz bem aqui assim, ó. Faz tipo um pontinho de luz. Bom, amores. E pra encerrar, né? Os olhos já estão prontos. Olha que linda, gente. Isso que ficou... Tô arrasando, hein. Então, vamos lá. Agora, eu vou iluminar, né? Vou pegar essa palhetinha da Ruby Rose. Aqui, ela misturou dois tons de iluminador. Ela misturou o champanhe. E eu acho que esse branco, assim, ó. Bem branco mesmo. Pelo que eu tô vendo aqui. E ela ilumina tudo, gente. Ela ilumina aqui, aqui. Até a testa, se não me engano. Ela ilumina. Ela deixa bem holofote mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual o tonzinho que eu vou usar. Eu vou usar esse daqui, ó. Que ele é mais champanhe. Vamos ver se vai pegar, né? Tá. Bom, amores. E ficou assim, de batom. Eu não... Como na foto não tem batom, né? Que ela está tampando o rosto. Ela só foca nos olhos. Eu resolvi passar esse daqui, ó. Da Max Love. Que ele é tipo um nudezinho. E por cima, eu passei esse gloss aqui, ó. Da Avon. Daquela linha sexy. Ele é bem antigo, gente. Então, é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que tenha ficado parecido, né? Deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim, tá bom? Que eu faço. Então, é isso, meus amores. Não se esqueça de deixar seu like. De se inscrever no canal. E também de me seguir nas redes sociais. Ok, galera? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.